Uma guarnição do Beperrone patrulhava a região do Parque Jurema, mais precisamente pela Avenida São Francisco, na zona sudeste da capital, quando se deparou com um grupo de pessoas em uma esquina. Um dos elementos, ao avistar a polícia, saiu correndo. A polícia seguiu em um matagal e acabou localizando. Quando foi preso, ele portava um revólver calibre 38, uma arma branca e já estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele já tem passagem pelo sistema carcerário do Estado por assalto 157. Quando foi preso, disse que as armas eram para a sua defesa. A polícia ainda tentou localizar mais elementos que poderiam estar com ele, exatamente, comercializando drogas naquela região. O elemento foi conduzido aqui para a central de flagrantes e, mais uma vez, está à disposição da Justiça. Nós vamos colher a informação exatamente da identificação dele e a gente mostra quem é esse rapaz, com passagem, inclusive com condenação, já usando uma tornozeleira e armado durante a madrugada em Teresina. Acabamos de confirmar com a equipe de plantão da central de flagrantes que o nome do autuado e ex-presidiário é Ronaldo Araújo Damasceno, de 33 anos. Mais uma vez, está à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Ele confessou também para a polícia que passou pouco tempo no presídio e que saiu exatamente há poucos dias e, como disse, já usando arma de fogo e faca na capital.